Música Volta no buzão, agora a gente está indo para Guaratuba Quero assistir, olha Jéssica, vai filmando aqui Vem aqui comigo, aqui para você ir filmando Ai, meu celular está preso Eu quero me agir, eu quero me agir O que é isso, gente? Gente, estamos entrando na lancha para poder ir para a praia Estou nervosa, mas estou empolgada Ai, Jesus Estou pronto, sério Eu ainda estou sentindo esse bagulho Eu estou sentindo esse bagulho Eu estou sentindo esse bagulho Ai, nós subimos Não subimos nada Esse carro aí de frente Agora não cai mais, né? Vai ter que passar ali Esse carro não vai tirar as caldas, não? Ela passa aqui do ladinho Nossa, eu tenho mais Não, eu tenho mais Eu tenho que sair daí Jesus Coitado do motorista nosso Tem uma... Um carro Ah, um carro? Nossa, o carro também tem que sair O cara é profissional, né? Ai, eu tenho mais Olha, olha do lado de lá Para você ver Eu não tenho um do lado de lá Jéssica Ai, é o carro É mar de todo lado, gente Eu estou preocupada Jesus Meu Deus Meu Deus Não é pressa Esse treco vai tomar A hora que faz isso aqui Agora já foi Ainda falta muito Entrou, entrou, entrou Eeeeee Ai, já subimos Já estamos em cima Agora é só um balanço de mar É só uma alegria Olha lá, ó Quando a gente desce A gente fica ali na beirada, ó Eu não quero ficar na beirada do lugar nenhum Eu não sei Eu queria Essa aí Que loucura É só um balanço É só um balanço É só um balanço Jesus, eu estou ficando zoos Não tem um balanço Isso aqui é loucura Por que você está gravando isso aí? Não é, mãe? Para me postar no meu canal do Youtube? Você esqueceu que eu sou a filha Youtuber Ai, ai, parece que o ônibus sobe ali embaixo e abaixo da minha E ainda está entrancado Ai, socorro, estou com medo Eu estou preocupada É só um balanço O motor aqui já era, Jéssica Olha esse marzão Gente Tem que deixar a gente descer para filmar daqui Uhuuu Ai, Jesus Nós estamos andando de balsa Primeira vez na vida Quem você está achando do parceiro? Eu não Eu não Eu só falo duas vezes, mas consigo na primeira E aí, Rian E aí, Rian Vamos Ae, agora sim A emoção do jeito que nós queríamos O negócio é o seguinte Chegamos no Na pousada Estamos aqui no nosso quarto Aí quando a pessoa não tem o que fazer Olha o que ele faz Gambiarra para poder apoiar o celular Olha aqui Então está tudo certo isso daí? Está tudo certo E aí, Gil Está pronta para a gente passear na chuva? Está pronta Mas no Natal nós devíamos passar o Natal também na praia Porque vai cair vésper O corpo não deixa? A véspera vai cair no... A véspera do Natal vai cair no sábado Oi, Célia E aí? Célia está pronta para dar um mergulho aqui É, está pronta para dar um mergulho Uhuuu Está um creme muito agradável para dar um mergulho Olha, gente Uhuuu E aí, mãe Ai, ai Quase que eu caio Mãe A véspera A véspera do Natal A véspera é